Opa aí pessoal, beleza? Gabriel aqui, cara, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do nosso canal, beleza? Tô aqui trazendo aqui pra vocês, né cara, basicamente aqui um vídeo aqui um pouco diferenciado, beleza? Falando aqui sobre um item, né cara, que foi adicionado aqui na versão .13.0.4 E no caso, né cara, não tem uma função aí, beleza? Basicamente, né cara, é tipo essa lâmpada, né, como vocês podem perceber aqui, né, que tá aqui no meu inventário Até agora, eu não tenho nenhuma função, cara, essa lâmpada aqui, eu pesquisei um pouco e tal Li a change logo aqui dessa versão beta que saiu sexta-feira E até agora, né cara, eu não descobri nada sobre esse item, beleza? Apenas como é que faz pra tá spawnando ele aqui, beleza, cara? Pra você tá adquirindo ele, né, e tá colocando ele aqui no seu inventário Então agora, com relação a essa nova tal usação, né cara, a beta da 1.13 Eu ainda não saio aqui pra Android, né cara? Até esse momento eu tô gravando esse vídeo, na terça-feira Eu ainda não chego aí na Play Store aqui pra Android aqui ainda, beleza, cara? E tipo, né, velho, eu fui lançado aí no caso aí sexta-feira, né cara? E até agora eu ainda não chego aqui pra Android, beleza? Então tá demorando mais do que eu esperado, né cara? Se vocês quiserem, depois eu posso trazer um vídeo aqui pra vocês Explicando aqui por que que ainda não pode ter saído, né cara? Por que que ainda não chegou aqui pra gente aqui na Google Play, beleza? No caso aqui, né cara, mas vambora aqui pro foco do vídeo Que no caso é falar aqui sobre esse item aqui, beleza? Então cara, basicamente como eu disse, você pode tá obtendo ele através de basicamente de comandos, né cara? Pera aí ainda, velho Você pode tá obtendo ele através de comandos, beleza? Que no caso é um comando bem simples aqui, né cara? Vou botar um xing pra vocês, beleza? Deixa eu tá dropando ele aqui Eu vou botar um xing pra vocês, né cara? Como é que vocês fazem pra tá, no caso, pegando esse item Pelos comandos aqui, beleza? Então vamos ir aqui no nosso chat, beleza? Vamos colocar o seguinte comando, né cara? É barra gaive, beleza? Barra gaive, arroba p É pra dar o item pro jogador mais próximo Aí vocês colocam o seguinte, cara Ligit, beleza? Ligit, underline, block, beleza? E vocês podem ver que vai tá aparecendo essa lâmpada, né cara? Com esse bichinho azul do lado Meio que uma bolha, podemos dizer assim Então bora tá colocando aqui no nosso inventário, né cara? Como vocês podem perceber, né velho? Sim, velho É uma lâmpada, né cara? Realmente dá pra perceber que é uma lâmpada, né cara? Então cara, se você for tentar colocar isso aqui em qualquer lugar, né cara? Não vai dar certo, beleza? Vocês podem perceber aqui, ó A gente coloca Tipo, né cara? Se a gente clicar duas vezes aqui no mesmo lugar Não dá, cara Você tem que quebrar o bloco Pra que no caso você possa tá colocando aqui de novo, né cara? É algo bem loucão mesmo, beleza? No caso aqui não aparece, cara, pra gente, velho É algo bem estranho mesmo, beleza? É um item bem loucão mesmo Basicamente aqui não tá sem função, né velho? Até agora Não descobri pra que é que eles servam Então talvez ele não tenha função nenhuma, beleza? Então cara, os desenvolvedores não falaram nada sobre isso, né velho? Basicamente sobre esse item aqui Também eu pesquisei pra caramba aqui Pra ver se eu encontravava algo falando sobre o item, né cara? Mas no caso eu não achei nada, né velho? Então é o item aí que no caso é o item misterioso Que veio nessa versão nova do MCP, beleza? Pra você tá... É, no caso aqui pra você tá colocando ele, né cara? Em algum lugar pra que ele possa tá aparecendo Você precisa no caso de uma moldura, beleza? Aí você pega a lâmpada e coloca aqui na moldura, né cara? Então é meio que um enfeitezinho, né? Moda da ave pra vocês, beleza? E tipo, né cara? Eu vou tá pesquisando um pouco mais sobre esse item, beleza? Pra ver se eu acho alguma coisa relacionada a ele Porque no caso, como eu disse, eu pesquisei muito Não encontrei nada, né cara? Nem na Xangelove que dá 1.13.0.4 Nem no Twitter, né cara? Por aí, velho Mas basicamente eu vou tá procurando No caso aqui, algumas informações sobre esse item aqui pra vocês, beleza? Mas é isso aí, galera Esse aqui foi um vídeo mais curioso das mesmas, beleza? Pra tá mostrando pra vocês isso Eu acabei encontrando aqui no nosso MCP, né cara? Basicamente aí Que no caso é um item bem louco, né cara? Que não tem nenhuma função, né velho? Eu não sei Não faço a mínima ideia pra que é que serve Já que é uma lâmpada, a função Logicamente, ela tinha que ter a função de tá iluminando, né? Mas no caso, né cara? Não tem como você tá colocando o MCC através da moldura, né cara? Isso aqui é algo bem estranho mesmo, beleza? Mas basicamente, né cara? Esse aí foi o vídeo, né cara? Se você gostou, deixa o seu like aí embaixo, beleza? Se você é novo no canal, né cara? Inscreva-se Se você quiser receber mais vídeos como esse Ativa o sininho, né cara? Que assim que eu postar um vídeo novo Você será notificado aqui, beleza? Eu gravar basicamente, como eu disse Essa versão ainda não saiu pra Android A versão .13.0.4 Que foi lançada na sexta-feira Pra Windows 10 E até agora ainda não saiu aqui pra Android Beleza, cara? Então se vocês quiserem Se ela não saiu até o final do dia, né cara? Eu posso trazer pra vocês aqui um vídeo Explicativo, né? No caso aqui explicando Por que que ainda não saiu e tal Essas coisas aí, beleza? Mas é isso aí, galera Agradeço a sua visualização Pela audiência também, né cara? Agradecido também E é isso aí, cara Até o próximo vídeo Pooeyes Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho